Jambolão Descrição O jambolão se exige um comini também conhecido como jamelão, jambo, jambolã ou azeitona preta, é uma árvore frutífera nativa do sul da Ásia, mas que também é cultivada em várias regiões tropicais ao redor do mundo. Essa árvore pode alcançar até 20 metros de altura e possui folhas verdes brilhantes e flores brancas ou rosa pálido, que são seguidas por pequenas frutas arredondadas de cor roxo escura quando maduras. A fruta do jambolão é conhecida por seu sabor doce e levemente ácido, com uma polpa carnuda e suculenta. Ela pode ser consumida in natura ou usada para fazer sucos de geleias, doces e vinhos. Além do uso culinário, o jambolão é valorizado por suas propriedades medicinais. Diversas partes da planta, incluindo as folhas, casca e frutos, são usadas na medicina tradicional e em algumas culturas. Acredita-se que o jambolão possua propriedades antioxidantes, antidiabéticas, antimicrobianas e anti-inflamatórias, entre outras.